O valor pago nos 34 produtos que compõem a cesta básica passou de R$ 521,16 em junho para R$ 517,40 em julho, uma redução de 0,72%. O alho teve a maior alta, 9,49%, já o tomate ficou 31% mais barato. A redução no preço dos hortifrutigrangeiros foi de 13,2% em média. No grupo da alimentação em geral, os preços subiram 0,48%, a bolacha aumentou 8,83%, o sal caiu 6,46%, a carne bovina subiu 2,28% e a carne de frango ficou 0,65% mais barata. Entre os produtos de higiene, a alta foi de 1,93%, mas o grupo que registrou o maior aumento de preços foi o dos produtos de limpeza, com 2% de acréscimo.